Quer comprar piso, porcelanato ou revestimento com o preço baixo mais forte do Brasil e ainda ganhar a agamassa? Então aproveite, é o mês da agamassa grátis aqui na Telia Norte e funciona da seguinte maneira. Durante todo o mês de fevereiro, as compras a partir de 15 metros quadrados dos pisos das marcas participantes, você ganha 20 quilos de agamassa grátis. Aproveite e tem muito mais! Tem Spot Super LED 3W branco da StarTech de R$ 47,50 por R$ 39,90. Spot LED 3W quadrado StarTech de R$ 75,90 por R$ 54,90. E tem também Pendente Connection StarTech de R$ 698,90 por apenas R$ 286,90. E com o cartão Telia Norte, parcele as suas compras em até 24 vezes iguais. Aproveite, é a Telia Norte, você feliz é o nosso forte!